Gustavo, hoje é o terceiro dia de gravações, isso aí, terceiro dia. E talvez, se tudo der certo, o último de pré-produção. De pré-produção, o último, mas ainda tem muita gravação. Se todo mundo tocar bonitinho igual esse menino aqui. Que tinha que ter um Let It Roll nessa parte, porque senão fica... Não tem que ter, tem que ter, com certeza. Tem que ter um Let It Roll. É isso que eu tinha pensado. Aqui tem que ter voz, cara. É, aí tem voz, aí tem voz. Porque fica um solo enorme. Não tem nada aqui, não tem nada aqui, não dá. Não, aí tem voz, eu acho que tem voz. Então, combina comigo aqui, isso aqui tem que ter voz, tá? Isso, isso. Isso, isso. Mas se fosse, eu topo. Tá fazendo a troca aqui, né? Eu acho. Mas eu acho que essa parte não pode ter voz. Eu acho que tem que ter um solo de bateria e de baixo, ainda. Eu acho que tem que ter um solo de silêncio. Eu acho que tem um toque no mesmo. Eu acho que tem um solo de bateria e um solo de bateria. E aí, eu acho que tem que ter um solo de bateria. Eu acho que tem um solo de bateria. E aí, eu acho que vocês... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti